Foi, foi tão lindo Não consigo me esquecer Quando minha vida entreguei pra você Tudo em mim mudou Aceitei o seu amor Minha vida renasceu E hoje sou só teu Senhor Meu primeiro amor É você meu salvador Meu primeiro amor Foi o teu amor Que me conquistou Foi o teu amor Meu único amor Foi, foi tão lindo Não consigo me esquecer Quando minha vida entreguei pra você Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Aceitei o seu amor Minha vida renasceu E aí